Eu não sei se vocês sabem disso. Já existiu uma futehouse. Vocês sabiam disso? Acho que eu já ouvi alguém falando isso. O que falou isso? Já existiu uma futehouse. Que não era uma house mesmo. Era um perfil de futebol. Que era com os maiores tiktokers de futebol da época. Então era eu, era a Kastorelli. Não sei se vocês conhecem a K. Era eu, ela, Bigóis, que também é muito antiga. O Tofa, que também é muito antigo. A Bia Bonancin. Vocês conhecem a Bia? É uma flamenguista. Tinha uma rapaziada, mano. Tinha uma rapaziada da hora, tá ligado? E aí a gente era tipo, mano... Caraca, todo mundo gostava de futebol. Ah, caramba, eu quero muito entrar na futehouse. Não sei o que. Tanto que a gente fez um concurso e tal. E aí entrou um pessoal na futehouse. E aí a gente coisou, fazia vários vídeos e tal. Era super da hora. Só que com o tempo foi caindo. Porque trabalhar com muita gente assim é difícil, né, mano? Porque, tipo assim... Você depende de muita gente e tal. E aí falava, gente, grava não sei o que. Fechou, fechou. Aí ninguém gravava, tá ligado? Aí ficava... E ainda tem esse perfil? O John não tava nisso. Então foi o Tofa que falou. E acho que ele falou, mano, a gente fazia uma página juntos, que não sei o que. Fofocando com o John. Ele não fazia fofoca. Ele fazia futebol. Exatamente. Exato. E aí ele se achou na fofoca, né? Que a fofoca... A house dos melhores tiktoks do mundo da bola. Não é todo mundo que gosta de futebol. Mas todo mundo adora fofoquinha. É isso aqui? Caramba, velho. Até o Brownie tava aqui também. Então, o Brownie depois entrou. Depois ele... O Brownie... Aí a Caio, o John... Era mó da hora. Cação. Nossa, cação. Caraca, velho. Era muito da hora, mano. Pessoal que tá em casa, entra aí pra vocês verem. A house era da hora. Olha. O que é esse? Ó, tem uma rapaziada que vocês não vão conhecer. Porque parou de gravar. Tem uma rapaziada. Que doideira. Ó, bigóis, mano. Bigóis toda felizinha. Ó, fofinho. Ó, ó o Mike, ó. Meus campeões, é muito bom. Caramba, velho. Três anos atrás, velho. Que brisa. Ó, o Tofa. Tá aparecendo aí, velho? Peraí, coloca aqui. O Tofinha, velho. Que engraçado, velho. Isso aí foi do concurso que a gente fez. Porque a gente falou assim. Galera que quer participar, quer entrar na Futhouse, faça um vídeo se inscrevendo. Alguma coisa assim. E quem que criou isso? Na Futhouse? É. Mano, foi o... Se eu não me engano. Foi o Tofa e a Bia. O Tofa, a Bia, tinha um grupo, né? Um grupão de tiktokers e tal. De futebol. E aí quem criou, se eu não me engano, foi o Tofa. É, ele que me colocou, se eu não me engano. Aí, acho que a Bia que criou, se eu não me engano, a Futhouse e tal. A Bia Bonancinho, também disse. Mas, muito louco, né, mano? Nossa, achei mó prisa, velho. E aí, vocês abriram uma parada lá pra, ó, quem quer participar, quem quer ser nosso influenciador e tal. Tanto que a... Quem ganhou foi o Matheus Suzin, que acho que faz vídeo até hoje. Mas a Duda... Tem uma Duda, flamin... É, flaminense também. Flumin... Então, eu acho que é fluminense. Que ela chegou, tipo, nas eliminatórias e tal. Foi super bem. Hoje ela tá super grande lá e tal. E participou do nosso negócio. Nossa, mano. Caralho, que da hora. Que brisa, mano. Mas tinha que ter ido pra frente, essa porra, mano. Ah, tinha, mas trabalhar com a gente é... É difícil, é difícil. Complicado.